Bastidores, obrigado Paulo, já já a gente tá de volta com você e com o André Vieira. Agora olha só essa, gente. Ela tem 22 anos, é moradora de Floripa e ganhou repercussão na internet depois de postar vídeos dançando de uma forma no mínimo inusitada. E quando eu digo repercussão, é repercussão mesmo. Os vídeos acumulam mais de 150 milhões de visualizações somados. Dá só uma olhada no que ela faz. Roda aí, produção. Ficou confuso? Eu também, eu também. A gente tá falando da professora de dança, Júlia Barney, que tá ao vivo conosco, pra bater o papo. Oi, Júlia, bom dia. Bom dia, bom dia, tudo certo? Tudo ótimo e muito curioso pra saber como faz, como explicar essa mobilidade do pescoço. Então, muita gente acha que eu consigo fazer isso, porque eu sou dançarina, flexivo, essas coisas. Mas, na verdade, eu já fazia isso já há muito tempo. Eu já fazia isso desde pequenininha, assim, não tem muita explicação. Algumas pessoas da área da saúde já falaram que eu posso ter hipermobilidade e eu tenho que ir atrás disso, aliás, porque eu nunca fui atrás de uma consulta, pra ter certeza se eu tenho realmente isso. Provavelmente sim. Mas eu nunca fui atrás, então é nada diagnosticado. Mas não dói, é bem tranquilo. É, eu ia chegar na dor. Mas, ó, não tem problema. A gente foi atrás da questão da hipermobilidade e conversou com um ortopedista. Então, vamos mostrar o que ele falou sobre essa possibilidade de haver a hipermobilidade. Olha só. No nosso organismo, nós temos muitas articulações. E todas as articulações são estabilizadas, principalmente, pelos ligamentos. Em algumas situações, esses ligamentos são muito complacentes. Eles permitem um movimento mais acentuado de algumas ou de várias articulações. O que a gente, então, chama de frouxidão ligamentar. A frouxidão ligamentar, ela é fisiológica no recém-nascido. Toda criança, ao nascer, tem um movimento muito amplo das articulações que vai se perdendo com o crescimento, onde os ligamentos vão ficando cada vez mais estáveis e as articulações vão ficando cada vez mais firmes e as articulações cada vez mais estáveis. Então, isso é fisiológico. Porém, tem alguns adultos, algumas crianças que, mesmo após o crescimento e depois de adultos, permanecem com um movimento mais acentuado de algumas articulações. Existe uma situação chamada síndrome da hipermobilidade ou hiperfruxidão ligamentar, onde a pessoa apresenta um movimento acentuado, uma hipermobilidade de várias articulações. Existem critérios clínicos, chamados critérios de Byton, onde no exame físico você consegue definir se existe essa síndrome ou não. Tá aí, Júlia? Se identificou? Sim, com certeza. Já se lembrou bastante coisa. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a história dos vídeos, né? Porque a gente assistiu um, mas são vários que têm muita repercussão, né? Eles vêm do nada, assim? É, então... Eu já fiz várias vezes antes, um tempo atrás, e não tinha dado em nada. E esse vídeo que vocês mostraram agora foi o primeiro vídeo que viralizou, que foi em abril do ano passado. Que foi esse vídeo que o Snoop Dogg repostou no Instagram dele. E meio que virei um meme, assim, da menina do pescoço torto, da menina do pescoço virado, da menina do pescoço quebrado. Todo tipo de apelido que tiver de pescoço, eu era. Então, foi muito aleatório mesmo, porque é uma coisa que eu faço desde pequena. A minha família já tá, tipo, cansada de me ver fazendo esse tipo de coisa, desde pequena. Então, realmente, foi muito inesperado essas coisas viralizando, assim. E de vez em quando tem os picos, né? Agora, recentemente, viralizei novamente com o pescoço virado, dançando Luísa Souza. E é isso. Eu vou fazendo vídeos com o pescoço virado, mas também fazendo vídeos de dança e de humor e tentar entreter o meu público. E eu gosto muito, né? Eu sou apaixonada por tudo que eu faço e eu fico muito grata com tudo que tá acontecendo. Esse vídeo ali que tá mostrando agora, meu Deus do céu, tem que ter que virar as visualizações e viralizou no mundo todo. É muito aleatório. E eu fico muito feliz por isso também. Não, é impressionante que a gente acompanha e acaba ficando hipnotizado, tentando entender o que tá acontecendo. Agora, você falou... As pessoas não acreditam. Você falou, você é professora de dança também, né? Isso deve ajudar, né? Sim, sim. De certa forma, ajuda em várias questões mesmo, mas... Não sei explicar também. E também estuda Educação Física. Fala um pouquinho da sua história pra gente. Ah, sim. Eu sou estudante de Educação Física. Já há cinco anos eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas agora, muito recentemente mesmo, muito recente mesmo, eu acabei de trancar a faculdade e eu vou tentar dar umas viajadas, eu vou tentar agarrar as oportunidades que estão me surgindo agora. E quem sabe depois prosseguir, fazer uma transferência e tal. Então, eu sou de Florianópolis, mas eu também já vivi. Minha família morou em Vidal Ramos, Santa Catarina. E eu comecei a criar conteúdo na pandemia, porque tava bem ruim, assim, a situação na época. Perdi minha bolsa, perdi o meu restaurante universitário. Então, eu tentei começar a criar uns videozinhos pra divulgar minhas aulas de dança. Divulgar eu como professora de dança. Mas eu nunca imaginei que eu ia acabar usando agora a internet como ferramenta de trabalho. Não necessariamente apenas pra divulgação. Mas um trabalho à parte. Pois é. E eu gosto muito de juntar as duas coisas, né? A dança com a internet. Com o pescoço também, que agora também faz parte do meu conteúdo, né? Um conteúdo bem específico, assim. Então, juntando um pouquinho de cada, a gente vai prosseguindo. E você citou a internet como plataforma de trabalho, né? Esse é um movimento que muitas pessoas vêm fazendo também, né, Júlia? Sim. E eu realmente não imaginava como realmente tem muito retorno e vale muito a pena. E eu sou apaixonada. Mas a gente também tem que reconhecer a questão da desvalorização, né? Entender, pô, eu como professora. E como digital influencer, eu consigo ver muita diferença entre os trabalhos e o quanto que é valorizado e supervalorizado as coisas. Então, é bom a gente também reconhecer, né? Que, pô, tem gente trabalhando como entregador na rua e recebe um salário absurdo, assim, de mínimo. Enquanto que eu tô aqui fazendo vídeo em casa, fazendo uma coisa que eu amo. Então, eu acho importante a gente também reconhecer que é bem desvalorizado, assim, né? Alguns outros trabalhos, a gente também tem que reconhecer isso. E eu sou muito privilegiada, realmente, assim. Tá aí, gente. Além de dançarina, é politizada, tá vendo? Júlia, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer te ter aqui e poder compartilhar um pouquinho desses momentos com todos nós. Obrigado. Obrigado.